A polícia prendeu o motociclista envolvido no acidente de trânsito que matou uma técnica de enfermagem mês passado. Ela estava grávida de cinco meses. Ele foi preso em casa na zona oeste da capital pela segunda vez. De acordo com a polícia, Hélio Veras Castro teve a prisão preventiva decretada ontem e foi preso hoje de manhã. No dia 28 de julho, Hélio e um amigo se envolveram em um acidente entre duas motos na zona centro-sul de Manaus. Catilane Moraes Vieira, grávida de cinco meses, foi atingida e morreu dias depois do ocorrido. Em depoimento, ele afirmou que tinha saído de uma casa noturna e confessou ter bebido e usado maconha e que só estava dirigindo na contramão porque queria chegar mais rápido em casa. No momento do acidente, a vítima ia para o trabalho. No momento do acidente, ele também se machucou e o socorro foi prestado a todos. Todos foram encaminhados para o hospital, só que ela estava com maior gravidade. Hélio já tinha sido preso anteriormente por lesão corporal gravíssima, mas acabou sendo solto. Agora ele vai responder pelo crime de homicídio doloso. Segundo a delegada, ele ainda pode responder em liberdade caso consigam abescorpos. O amigo, que não teve a identidade revelada, prestou o depoimento e foi liberado. A Justiça Federal negou o pedido de liberdade para o amazonense Osiris Mores Lund. Ele é um dos 14 presos na operação hashtag da Polícia Federal, que desarticulou uma quadrilha suspeita de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. Osiris está em um presídio federal de segurança máxima, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, o grupo planejava atentados durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A falta de sinalização em algumas áreas da cidade, aqui em Manaus, tem deixado motoristas e pedestres confusos e também aumentado os riscos de acidentes. Essa avenida tem faixa de pedestre, mas olha a dificuldade que Maíra enfrenta para atravessar. A imprudência é demais, falta de respeito com o pedestre e mesmo aqui é uma via muito movimentada, né? E é necessário, sim. A gente está correndo muito risco aqui, mesmo com a faixa. Neste outro semáforo, em frente ao fã, o sinal fecha de um lado para os pedestres atravessarem, mas no outro não. Por mais que a gente dê o sinal, é dificilmente algum motorista parar para a gente, então a gente corre um risco bem grande. Então, no caso, precisaria de um semáforo aqui também, né? Com certeza. Se tem desse lado, deveria ter desse lado também. Ruim para os pedestres e também para os motoristas. Quem mora nessa área da cidade, perto do Conjunto Ajuricaba, tem dificuldades no cruzamento das avenidas Norte e Sul e Raimundo Parente, perto do Conselho Regional de Medicina. Isso aqui necessita de um sinal, que todos os dias, de manhã, de seis e meia da manhã até oito horas, e os horários também, o horário de pique, fica nessa situação. Fica um local horrível aqui, ninguém consegue passar fora, muitos acontecimentos de acidentes que já aconteceram aqui. Na Zona Leste, o problema se repete. Manaus tem, em média, 2.500 faixas de pedestre e em torno de 250 semáforos. Mas o que causa problema é que em alguns pontos da cidade, como este cruzamento, é que, segundo os motoristas, falta sinalização para o trânsito fluir melhor. Eu passo aqui frequentemente e aí fica difícil acesso para a gente aqui também. Motociclistas são acidentados, pedestres, tem que ter uma sinalização imediata. E o problema é antigo. Essa comerciante trabalha aqui há 15 anos e diz que a situação nunca mudou. Toda semana a gente tem acidente aqui, já aconteceu de pessoas até falecer por causa desse acidente. E a gente sempre pede isso aqui, mas ninguém olha pela gente para colocar um sinal. O que a gente precisa daqui é de um sinal. São muitos os moradores que solicitam sinalização do Manaus Trans, seja de faixa de pedestre ou semáforo. Mas cada caso é estudado. Para saber o volume de veículo, saber o volume de pedestre, se ali tem índice de atropelamento, se há índice de colisões e também de visibilidade. Tem que analisar porque com a implantação no semáforo há sempre restrição de movimentos. Futebol, mudanças no Rio Negro, o técnico pediu demissão hoje pela manhã. A justificativa foi a falta de estrutura no clube. O olhar decidido de quem acredita que fez a coisa certa. Há uma semana da estreia do Rio Negro no campeonato amazonense, Dodô anunciou que não vai mais comandar o galo da Praça da Saudade. Pois é, ele só passou um mês à frente do time e disse que o motivo da saída foi a falta de estrutura. A gente tem problema com o campo, a gente tem problema de transporte, a gente tem problema de água, a gente tem problema de suplemento, a gente tem problema de bola, a gente não tem jogadores que podem vir. A gente está fazendo o possível e fez o possível com os jogadores que estão aqui. Durante a conversa, Dodô também disse que precisou comprar material esportivo para ajudar no treino do time. Além de precisar ligar para jogadores que estavam dispostos a jogar no Rio Negro, que precisavam pagar a própria passagem. O material de treinamento que o Rio Negro tinha, porque não tem mais, porque eu vou levar. Eu que comprei. Então, são materiais de treinamento para os atletas. Treinamento de força, o método que a gente usa. E com 1.500 reais você resolve o problema. Eu tive que comprar em São Paulo. É difícil você trazer um jogador e falar, pô, paga a tua passagem para o Rio Negro Manaus. É constrangedor até. Então, são algumas situações, são várias que a gente viveu. O treinador Dodô, que já jogou em vários times, como Vasco, Botafogo e Santos, volta agora para São Paulo. Além dele, o preparador físico Sandro Sargentin também pediu demissão. A direção da equipe lamentou a saída e agora está em busca de nomes para substituir os dois. O Amazonas tem registrado, em média, 2 mil casos de picadas de cobras por ano. São cerca de seis por dia. Pesquisadores aqui do estado querem agilizar o atendimento e evitar que os pacientes tenham sequelas. Um animal temido. Uma única picada pode levar à morte. Mas, apesar do que todo mundo pensa, nem todas as cobras são traiçoeiras. Dos 150 tipos de serpentes aqui no Amazonas, apenas 10 são venenosas. As mais comuns são a jararaca do norte, a surucucu pico de jaca, a cascavel, a jararaca verde e as cobras corais. Geralmente, a cobra não ataca, ela se defende. Então, você chega muito próximo, ela não é vista, você se aproxima muito, ela acha que você vai atacar ela e ela pica para se defender. A jararaca do norte é responsável por mais de 90% dos acidentes ofídicos aqui no estado. Esse tipo de espécie é encontrada com facilidade em áreas de floresta, urbana e também rurais. No Amazonas, as cidades com maiores índices de picadas são Borba, Alvarães, São Gabriel da Cachoeira e Manaus. Por ano, são registrados 2 mil casos de acidentes. O motivo é a proximidade das moradias a rios, igarapés ou áreas de floresta. Os acidentes ocorrem porque ou as pessoas pisam ou passam, não veem, não há trilha, por exemplo, e passam muito próximo. Então, o que se pode fazer para evitar é evitar a proximidade. A comunidade do Tarumã, na zona urbana de Manaus, por exemplo, é um dos locais com maiores incidências. Os moradores aqui convivem com medo. Só neste ano, 4 cobras apareceram. Fica difícil porque a gente tem muitas crianças aqui, ó, que andam por aqui e a gente fica com medo, né? Oliveira também mora em comunidade ribeirinha dentro da área urbana de Manaus. Só no ano passado, precisou matar 9 cobras para evitar acidente. Tem que ficar com medo, né, dos bichos porque é um bicho muito perigoso. Dá um bote, pegou e já era, mano. Não tem nem para onde correr. E ela pega, corre, vai embora e pronto. E a gente fica na situação ruim. Aparecer o cobra aqui tem que ser rápido? Tem que ser rápido porque senão quem vai é a gente e a cobra fica. Este outro precisou até deixar de morar aqui porque além dos alagamentos, no período de cheia, se livrou várias vezes de ser picado por serpentes. Eu ia abrindo a porta e a cobra estava bem na porta de casa. Qual foi a sua reação na hora? Foi matar ela, né, correr e pegar um pau para matar a cobra. A Fundação de Medicina Tropical trabalha em pesquisas sobre as picadas. A ideia é evitar sequelas em pacientes. Um dos projetos que a gente tem já bem adiantado e que esse ano já deve ter resultados é qual antibiótico que a gente deve utilizar numa vítima de ofidismo, numa vítima de envenenamento ofídico para diminuir a incidência de infecções locais. Uma das complicações mais frequentes em decorrência do acidente ofídico é a infecção do local da picada. Então isso pode gerar inclusive sequelas para os pacientes. Um outro projeto que nós estamos desenvolvendo também é saber se o soro, que é produzido a partir do veneno de espécies não amazônicas de serpentes, ele é eficaz na neutralização dos envenenamentos que ocorrem aqui na região. A Fundação usa o veneno das cobras deste serpentário que fica no Museu da Amazônia. Em nove anos, quase 15 mil casos de acidentes com cobras foram registrados na região. 90 pessoas morreram por causa das sequelas. Mas enquanto não se tem estudos concluídos, é preciso redobrar os cuidados. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens, nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo também pode sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui.